E lá vem Santos, vem com o Ganso, a metrinha de bola pro Borges, bateu colocado e a bola passa à direita. Finalização de canhota na bola. Uma boa arrancada do Ganso, né, ele tocou pro Borges, olha como bateu bonito na bola o Borges. De novo o passe do Ganso, o domínio do Borges e a batida, a bola cheia de efeito, foi girando. E levou o perigo lá pro gol de Anzini, ele girou, tocou o bolão pro Fred, vai bater pro Bruno, no travessão, o jogo tava parado com a marcação de impedimento. Mais um lindo passe do Lanzini pro Fred, o Borges tava impedido e não estava impedido, a posição era legal do Fred, não havia impedimento, o Fred dominou, bateu no travessão. E nós vimos que o Fluminense é capaz também de criar pelo meio, primeiro vimos a descida do Mariano, articulando a jogada pro Carlinhos, novamente, ó, claríssimo Durval, dando condição pro Fred no passe do Lanzini. E o Carlinhos veio cometendo a falta. A falta em cima do Lanzini, e o torcedor do Santos se agita, tenta empurrar. Vai o Lanzini, pra bater de pé na direita, levantou na área, o toque no canto! Gol! O do Santos! Borges, camisa número 9! Pra chegar ao décimo primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, pra assumir a artilharia isolada, cobrança de falta do Elano, e o Borges apareceu pra desviar, pra mandar essa bola no cantinho! Olha como ele corre às costas da defesa do Fluminense, e chega também na frente ali do Mariano, pra desviar a Borges! Com a tradicional cambalhota na comemoração, faz 1 para o Santos, 0 pro Fluminense! É um jogador muito prático, é um jogador de 2, 3 toques na bola, olha lá! Ganso metido de bola pro Neymar, o goleiro saiu, abafou o Diego Cavalieri! É um atacante de poucos toques na bola, o Ganso também, né? Quando toca na bola, toca muito bem, achou! O Neymar que só parou na fonte ali do Diego Cavalieri! Falta agora do Léo, em cima do Mariano! Quase 38 minutos no primeiro tempo, tem muita bola pra rolar ainda, você tá ligado aqui no PFC Internacional, você ligado também no HD, acompanhando em alta definição esse jogo entre Santos e Fluminense! É Brasileirão 2011 pra você! Rafael Moura e Fred, lá dentro da área, a entrada da área, na verdade! Vamos ver, lá vem a cobrança, vem pelo alto, toca de cabeça no canto! Gol! O do Fluminense! Rafael Moura, camisa número 10! E teve dancinha pro é-gol! Subiu, tocou de cabeça no cantinho! Gol do Riemen! Na bola levantada pelo Marquinho! Riemen tem a força e toca de cabeça no canto! Sai na vibração, sai na comemoração! Décimo, décimo oitavo gol dele no ano pelo Fluminense, hein? Artilheiro da equipe! Tudo igual na Vila! Um pro Santos, um pro Fluminense! Ganhou, tocou pro Borges, tem a chance do segundo! Gol! O do Santos! O artilheiro Borges, camisa número 9! Dançou com o Neymar, deu aquela chupadinha do dedo, né? Pra homenagear o bebê que nasceu do novo papai Neymar, Borges! Uma bela jogada do Arouca, né? Tabelando com o Ganso, o Borges abriu espaço, bateu pro gol! Dois para o Santos! Um pro Fluminense! Vem espaço pra trazer o Fluminense pro contra-ataque! Boa abertura de bola pro Mariano, vai levando pra dentro da área, olhou pro meio, fez o cruzamento, olha o gol de iso e é sensacional Danilo! Pra evitar o que seria o gol de empate do Fluminense! Do lateral Mariano pro lateral Carlinhos! E o lateral Danilo evitou o gol! Foi uma defesa mesmo! Diogo dominou, olhou, vai experimentar de longe! Rafael ainda chegou na bola! Com a pontinha dos dedos pra desviar! Bela finalização! Surpreendente finalização do Diogo! E o Rafael foi buscar essa bola! Ó, pontinha dos dedos! E ela sai pela linha de fundo, é escanteio! Numa bola que é dificílimo, né, pro goleiro! Gança a bola pro Henrique, e a bola vai na frente! Olha o Ganso! Vai de toquinha em tudo! Pra detalha, bateu cruzado! A bola passou à esquerda! Paulo Henrique Ganso! Protegeu bem do Mariano e bateu cruzado! Tchau! Tchau!